Olá meninas, como vocês estão? Então meninos, nós estamos em dezembro, o natal e o ano novo estão chegando e hoje eu resolvi trazer um tutorial de maquiagem pra vocês e hoje eu resolvi trazer o tutorial dessa maquiagem que ela é ótima pra você fazer tanto no natal quanto no ano novo então é super versátil e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer eu tentei utilizar produtos bem simples e bem básicos com cores neutras, com coisinhas que vocês também vão ter em casa, com certeza então é bem fácil esse tutorial de hoje é um passo a passo assim, bem rapidinho e com a maquiagem bem linda e tipo assim, combina com todos os roxos com os formatos de olhos e é uma maquiagem clássica pra festa de ano novo então eu usei dourado, como vocês estão vendo aqui e usei um pouquinho de marrom e preto então se vocês gostam de maquiagem assim e querem se inspirar pra fazer no seu natal ou no seu ano novo é só continuar assistindo o vídeo então vem comigo que eu mostro passo a passo em todos os produtos que eu uso então é só continuar assistindo o vídeo então meninas, a gente vai começar a maquiagem com um prime esse é da Urban Decay e eu adoro ele depois desse primer maravilhoso eu vou fazer um degradê com esses três tons de amarelinho que é um amarelo, um douradinho e um ouro velho então eu faço um degradê com eles e logo após eu vou marcar meu côncavo com um marronzinho mais aberto que é isso que eu estou mostrando pra vocês então eu marco o côncavo bem bonitinho e faço um puxadinho no final como se fosse um gatinho esse é o charme dessa maquiagem ela é bem básica, mas esse puxadinho dá um ar mais glamuroso a ela então vocês fazem fica super lindo, esfuma bem sempre esfumando bem eu uso um pincel lápis que é um pincel melhor de precisão como eu tenho uma pálpebra gordinha é necessário usar um desses agora eu vou iluminar o cantinho interno com esse branquinho perolado ele é super lindo e um ponto de luz é essencial nessa maquiagem então eu coloco aí depois eu escureço um pouco com um chocolate com um marrom mais escuro o côncavo e o puxadinho de gatinho sempre esfumando bem e depois eu vou escurecer esse finalzinho com um pretinho básico fica super lindo esse degradê de pretinho e marrons então você passa e sempre retoca as de menina se for necessário agora um banquinho para iluminar abaixo das sobrancelhas eu uso um pincel fofinho de esfumar eu adoro esses pincéis agora eu vou passar um lápis bege na linha d'água para abrir o olhar como eu tenho um olho pequenininho é necessário sempre logo após eu vou passar um lápis marrom depois do lápis bege eu vou usar um lápis marrom até o meio esfumo super bem e depois eu finalizo com um pretinho esfumando com um pincel esses lápis são lindos meninas eu vou deixar tudo escrito lá no blog os produtos que eu estou usando a marca tudo direitinho mas você pode usar o que você tiver em casa sem neura o olho está quase pronto meninas agora a gente vai fazer o delineado que é essencial em qualquer maquiagem festa maquiagem noite é super interessante e depois que eu termino aí eu passo logo o delineado eu não faço o gatinho já que a maquiagem tinha esse puxadinho eu faço um delineado normal com esse delineado em gel que eu amo que ele não carimba a pálpebra e depois desse delineado básico eu passo muita máscara de cílios eu usei essas duas aí da Maybelline que eu amo de paixão o olho está finalizado meninas agora a gente vai para a pele ficou legal bem facinho de fazer os produtos bem baratinhos que eu estou usando quase todos agora para a pele eu vou finalizar o rosto fazer a sobrancelha antes de passar a base corretivo e etc então eu dou uma arrumagem na sobrancelha que eu sou praticamente careca brincando é bem clarinha a minha sobrancelha então eu preciso sempre fazer isso para ficar evidente agora eu vou passar um corretivo nas minhas marquinhas eu uso esse da MAC e ele é muito bom e dura horrores minha gente então eu aproveito e uso ele também para fazer as delimitações aqui em cima passo a minha base da MAC também que eu amo logo em seguida eu passo um pó para matificar como eu tenho a pele oleosa essencial passo o meu contorno com esse tomzinho aí logo depois eu passo o blush e sumo tudo super bem bem, 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 bem direitinho e pronto agora é só passar um batom escolher um rosinha para não brigar com os olhos os olhos estão bem está neutro mas está chamativo e é isso meninas o resto é o final da maquiagem espero que tenham gostado então é isso meninas espero muito que vocês tenham gostado como eu falei para vocês é uma maquiagem bem clássica para usar no final do ano em festas de final do ano então é isso espero que tenham gostado clique em gostei se inscreve no canal aqui embaixo no nome inscrever-se se vocês querem acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui não esquece de clicar na engrenagenzinha que parece uma charinha de fenda uma coisinha que tem aqui embaixo e marcar lá as duas opções para vocês receberem as novidades que eu posto então aqui no canal tem 3 a 4 vídeos por semana mais vlogs então se inscrevam e comentem aqui embaixo dizendo o que vocês acharam desse tutorial espero muito que vocês tenham gostado eu quis fazer uma coisa assim realmente bem simples e bem prática e que não tem erro então se vocês gostam clique em gostei para me ajudar na divulgação e eu vou ficando por aqui eu vou deixar mais detalhes lá no blog assim como outras fotografias dessa maquiagem então se vocês quiserem conferir além dessa maquiagem que eu postei looks do dia inspirações para ano novo natal de looks é só passar no blog é o www.pingounafecha.com que eu mostro muita coisa legal lá no blog então é isso lindos eu vou ficando por aqui um super beijo fique com Deus até a próxima e bye tchau 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 tchau